Não venha me dizer que estou errado Se todos os planos foram feitos por nós dois Mas afinal o que foi que aconteceu Se eu te afastei eu não sei Vem cá e fala logo tudo de uma vez Não dá as costas como tanto faz ou tanto fez Vem cá e fala para mim sua aversão Deixe eu acalmar meu coração E se eu deixar de te procurar enlouquecer Se sinto frio sem o teu corpo a me aquecer Como vai ficar as longas horas longas noites no vazio Se eu já não acostumei a ter você aqui comigo Se eu acalmar meu coração E se eu deixar de te procurar enlouquecer Se sinto frio sem o teu corpo a me aquecer Como vai ficar as longas horas longas noites no vazio Se eu já não acostumei a ter você aqui comigo E se eu deixar de te procurar enlouquecer Se sinto frio sem o teu corpo a me aquecer Como vai ficar as longas horas longas noites no vazio Se eu já não acostumei Se eu já não acostumei Se eu já não acostumei a ter você aqui comigo Se eu já não acostumei